Mais um vídeo, e agora amanhã vai estar do meu irmão, do meu amigo, aí ele vai começar, então, dá o like, desça aí, meu parça Dá o gift card aí, dá o gift card aí, o gift card, que ele merece, ele é muito bom Aí galera, vamos ver esse vídeo, senta aqui já, senta aqui ó, no meio, aí galera, aí vamos ver outro vídeo né, cadê quem tá com isso? Todo mundo tá com isso aqui, vai lá, vai lá, vai lá, meu bobo, meu tal, galera, e o cara só tava com um net, o cara não quer colocar mais Galera, deixa o like e se inscreve no canal, tem um amiguinho que é bonito, o cara é boot Amanhã é meu aniversário, se quiser dar presente no Correios, eu vou lá com a minha mãe pegar Você também, João, tem que falar É no Cori, parceiro Ela é na cidade O meu deu 11, 8 Eu vou ativar meu foninho Cai, perda, faquitão Ah, nosso amigo tá em terceiro, muito bem Ah não, cai ali ó, cai ali ó, vou marcar Não sai não, pô A gente marcou O amiguinho também marcou Eu né, o amiguinho O amiguinho vai cair muito perto O que esse três, o três tá cair na ponta Mas, vamos aí, galera O três, eu não sei não Eu tô com roupa de nube Eu sou um Porque eu sou pra ouro 4 Muito alegria Eu que tô com roupa de nube Eu sou o mestre Não é pra vocês, é carinho não Eu sou o mestre, só que tá na minha outra conta Todo mundo aqui é mestre Só esse aí, ó Não é pra vocês, é carinho não Eu quero subir Eu vou jogar Vai ter que... Eita, achei Achei Granado em uma Essa é uma rampa Dá pra ouvir? Aham Galera, achei uma... O que que é colete dois? Colete um Vem colete dois aqui, Rafael Achei um colete uma Vai pegar o colete dois aqui, Rafael Como que chama essa rampa mesmo aqui, João? Tá aqui dentro Daí essa carrinha aqui Achei um ovo Aqui, aqui, ó O cara lá em cima Achei uma bolsa Ali, você não vai lá pegar Tá lá naquela carrinha ali De onde eu cair, ó O que? Aquela pequena Colete dois Eu vou ter um colete aqui Achei um ovo Eu também Tinha um carinha aqui Por aqui, meu pai Bora, pai Cuidado aqui Que tá o cara aqui Olha, o que que é? Deitou, filha da mãe Foi mal, João Roubei o tio Gramado? Quem? Você Sobrado E quem? Pô, quem pegou o nosso tio? Foi eu Deixa eu pedir Vem tudo Essa coisa Um ovinho ali da Páscoa Que bonito Meu parceiro Dá um Dá um salve aqui Que eu tô fazendo vídeo Eu e o Luan aqui, ó Ó, tá vendo o Luan? Eu aqui é um Dá um salve Dá um salve Nós tô fazendo vídeo no YouTube Dá um salve aí, galera Dá um salve aí, parceiro Ô, João Dá um salve aí Vem aqui, Rafael Vem, eu vou te mostrar Vem, eu vou te mostrar Aqui, meu colete e dois Ó, tem um cara aqui, ó É mesmo É mesmo É mesmo